Que brinquedo é esse, filha? Que brinquedo é esse? Que brinquedo legal, filha! Mostra pro papai que você sabe tocar com o pé. Muito bem, garota. Papai te ama muito, tá? Levanta aí. Relaxada. Várias posições. Seu amor do papai, sabia? Mostra o livrinho pro pessoal. Mostra o livrinho pros nossos inscritos. Vem chorar, né? Senão vão achar que você é uma menina chorona. É. Papai te ama, tá? Papai te ama muito. Hum, que carinho gostoso no papai. Papai te ama, tá? Vai ficar muito lindo com essa jardineirazinha. Eu vou falar ariel. Tem um prazer? Eu vou falar ariel. O que é um prazer? É um prazer. Obrigado.